Oi gente, tudo bem? Olha só, eu gostaria de entender como que a gente consegue gastar tanto assim, em coisas, em mercado. Gente do céu, como eu gasto em mercado? Sério, não sei pra vocês, isso porque eu pedi aquela cesta que eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, só que na cesta não vem mistura, não vem ketchup, não vem algumas coisas que a gente precisa. E isso porque eu ainda tenho que fazer feira essa semana, porque também na cesta não vem cebola, temperos, frutas, verduras, essas coisas. Então só hoje eu fui pra comprar algumas carnes e eu gastei R$99,94, R$100. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Olha só, olha aqui, R$100,00, R$99,94. Olha o que eu comprei, com R$100,00. Vou começar por aqui, ó, comprei esse chinelo da Ipanema, que meu chinelo quebrou. Alguns itens de higiene, que na cesta veio poucos, né, e não daria pra mais tempo. Então eu comprei três pastas, quatro sabonetes. Comprei essas duas caixinhas de barrinha de cereal, porque às vezes eu saio na correria e é bom ter. Aí aqui de carnes eu peguei esse picadinho aqui pra fazer sobranofe de carne, essa bandeja de bife, uma bandejinha de salsicha. Frango, peito de frango, esse sachê aqui de catupiry ou algo parecido. Essa peça de queijo prato que eu vou fazer uns picles no palitinho. Azeitona também pra fazer os picles, orégano pra temperar, palito de dente pra fazer os picles, mortandela também pro picles, molho de pimenta. Dois refrigerantes, porque meu esposo vai estar em casa esse final de semana e ele gosta. Então eu peguei dois refrigerantes, uma peça e uma soda, um champignon pro estrogonofe, esse tempero completo, ketchup e a batata pra comer com estrogonofe, gente, foi cem reais. Por isso que eu acho que aquela cesta que eu pedi por duzentos e vinte, vem tudo aquilo, não achei caro. Porque olha só, só isso, as coisas aqui deu cem reais. Mas eu continuo achando tudo muito caro, não tem jeito, eu pedi a cesta pra poder tá me esquivando. Sai legal, olha legal querendo roubar as cargas. Eu pedi a cesta pra poder tá me esquivando de ficar indo no mercado, mas não tem jeito, gente, tem que comprar mistura. E ainda tenho que fazer a feira essa semana, porque tem que comprar as frutas pra mim e pra Nicole. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala pra mim o que vocês acharam do valor. Quanto daria mais ou menos essa compra aí no mercado, perto da casa de vocês. Essa compra foi feita no Extra, tá? Tá bom? Então é isso, beijos, fiquem com Deus.